Imagina umas férias que começam com uma chegada em grande. Aqui, o trânsito é substituído pelo mar e o calhau pelo grão mais fino. Uma ilha onde o cimento dá lugar a castelos na areia e a água convida a novas experiências. Onde podes ir à descoberta da natureza e encontrar segredos para revelar. Um local para os melhores amigos ou novas amizades. Para começar novas aventuras e acabar com o pôr do sol diferente a cada dia. Porto Santo. É mesmo aqui ao lado.